Nesse campeonato desse final de semana, cabe um destaque para o Vitor Boff, que melhorou muito o físico dele. Melhor forma da vida. Você acha? Eu acho. Você acha que foi melhor, inclusive, do que aqui no Brasil? Sim, porque ele conseguiu mais preenchimento. É verdade. Nas pernas, principalmente. Exato. Então, pelo preenchimento do Boff, ele trouxe a melhor forma da vida dele para essa competição. Fato que não é o 100%, tá? Isso não é o Boff no 100%. Mas, de todas as preparações, foi a mais equilibrada. Muita gente elegeu o físico do Vitor Boff, o melhor físico da vida dele, o físico do Arnold Klesk com o Eduardo Correia, naquele embate histórico contra o Rafael Brandão, onde o Rafael ganhou aquela competição. Mas, eu acho que aquele foi o melhor condicionamento dentro da vida dele. Mas, entendendo em open bodybuilding, hoje, para mim, ele apresentou, nesse final de semana, o melhor físico da vida dele. Só aí você pensa isso, tá vendo? Toda a internet estava falando do contrário. Mas, eu divido a minha opinião com você. Para mim, o melhor físico da história de Vitor Boff foi esse final de semana. Por quê? Ele conseguiu um balance muito melhor nas pernas, no quadríceps, que era um ponto que faltava. Falou tudo. Ele trouxe um vasto lateral melhor e um interno de coxa que trouxe mais volume, inclusive, posando de forma muito inteligente. Isso. Eu vi isso. Eu vi um preenchimento muito melhor. Agora, o condicionamento, se nós compararmos ao do Arnold Klesk, do ano passado, que foi o melhor condicionamento da física dele, ficou um ponto a menos. Mas, eu acho que se tivesse no palco o Vitor Boff de 2022 e o Vitor Boff de anteontem, o Vitor Boff de anteontem ganharia pelo conjunto. É open. Porque é open. É open. E, assim, detalhe de costas mais. Então, eu acho que o Vitor Boff apresentou tanto que ficou em quarto colocado, cara. Deixou muito cara para trás. Não, deixou muito cara bom para trás. Então, parabéns ao Vitor Boff. E, assim, sabe o que é legal? O Vitor Boff mostrou que o Milos é, sim, capaz de fazer uma bela finalização. Porque todo mundo desceu a lenha no palco do Milos. Já trabalhei com o Boff e você sabe o quanto o físico do Boff é sensível. Não é fácil de acertar. O Eduardo acertou ali o nível de condicionamento jamais alcançado. Comparando com o Milos, o Milos trouxe o quê? Não trouxe o condicionamento que o Eduardo trouxe, mas trouxe um size, um tamanho que fez total diferença quando ele foi comparado contra atletas maiores. Então, ali, é achar o ponto de equilíbrio. Eu acho que... É que no primeiro campeonato dele, que foi, eu acho, há 15 dias atrás, não foi? Não, ele não estava bem. Não estava bem. E, provavelmente, se ele trouxe essa melhora, provavelmente foi a estratégia de finalização que mudou certo. que mudou muito a estratégia, com certeza, entendeu? Então, o Milos ali já viu que ele deve ter errado para mais, pelo que o Boff falou, ele comeu muito e, dessa vez, ele deve ter comido um pouco menos. Por isso que chegou nesse condicionamento e nesse tamanho também. Certo. Bom, juntamente com isso, teve o William Martins e, talvez, igual aconteceu com o Boff na primeira finalização com o Milos, talvez, por ser a primeira finalização com o Chad Nichols, realmente o físico do William Martins não ficou bom e ele acabou ficando em décimo primeiro colocado. Ele ficou fora do top 10, ou seja, uma colocação muito ruim para a expectativa que todos tinham do William, né? Porque todo mundo estava com uma expectativa muito grande do William Martins, levando em consideração que ele é um grande atleta em volume e uma grande esperança aí na Open. Eu acho, Júlio, que isso talvez seja remediado com uma próxima finalização do Chad, onde o Chad vai falar assim, pô, isso aqui eu não posso, isso aqui eu não posso, porque pode ter acontecido o mesmo que aconteceu com o Boff. Erro de estratégia. O que eu posso dizer é que, assim, vamos olhar os pontos positivos. Ele trouxe melhorias no físico, ele conseguiu mais volume em praticamente todos os agrupamentos, principalmente os agrupamentos que tinham maior dificuldade. Então, eu vi pernas maiores, eu vi costas, principalmente ali em lower back, mais construídas. O trapézio dele ali inferior também está mais construído. Eu achei o físico dele mais cheio, né? E o... Agora, a profundidade de corte realmente ainda não é a melhor. Mas é aquilo, ele também está encontrando equilíbrio, assim como o Vitor Boff na última competição não trouxe a melhor forma. Acredito que aconteceu algo aí com a preparação do Willian. Que pode mudar, né? Que pode mudar agora para a próxima competição. É isso. Mas o fato é que agora o Shed, ele tem um relato dessa estratégia. Ele pode mexer. E agora ele vai mexer provavelmente para menos para poder trazer mais condicionamento. É isso. Sópromos. Tchau, tchau. E aí, tchau, tchau, tchau. Obrigado.